Escolha uma estrela no céu A mais bonita que eu ver A que estiver ofuscada Eu faço brilhar pra você Olhe bem em meus olhos Solte a voz do coração Diz outra vez que me ama E que desta vez é paixão É tão bonita a magia do amor É fascinante a ilusão de te amar Sonha comigo este sonho de paz Não saia do meu coração Solte com força o seu lindo sorriso O mesmo que o meu de alegria Grita pro mundo entender nosso sonho É de amor fantasia A alma se eleva com tanta energia E foge o chão sem meus braços estar Frutua o corpo do ar do amor E deixa deles como eu sou É tão bonita a magia do amor É fascinante a ilusão de te amar Sonha comigo este sonho de paz Não saia do meu coração Solte com força o seu lindo sorriso O mesmo que o meu de alegria Grita pro mundo entender nosso sonho E é de amor fantasia A alma se eleva com tanta energia E foge o chão sem meus braços estar Plutua o corpo no ar do amor E deixa deles como eu estou A alma se eleva com tanta energia E deixa deles como eu estou Obrigado.